Nuvem Shop, Up ou Shopify, qual a melhor plataforma para criar sua loja online? Antes de mais nada, a melhor plataforma é aquela que irá suprir as necessidades do seu negócio. Agora, se você for iniciante e você quer saber qual dessas três é a melhor plataforma para você começar, vamos à minha indicação. Começando da Shopify. A Shopify é uma plataforma de alto padrão, de alto investimento. Ela é indicada para quem está começando e já tem uma grana para investir alto no começo do negócio. Justamente por esse motivo, a Shopify tem uma gama de aplicativos e uma estrutura bastante enorme para você ter o seu próprio e-commerce de sucesso. Só que, ao mesmo tempo, você vai precisar pagar mensalidade, que gira em torno de R$ 80,00 para você ter a sua loja online dentro da Shopify. Segunda indicação, Nuvem Shop. A Nuvem Shop é uma plataforma que tem um ótimo custo-benefício porque lá na Nuvem Shop você consegue começar sem pagar absolutamente nada utilizando o plano gratuito. É claro que você vai ter ali algumas limitações. Você não vai ter uma loja totalmente moderna, com design totalmente moderno, totalmente muito bonito. Não, você não vai ter isso, mas você consegue criar uma loja online básica ali com os recursos básicos para você já começar logo de início sem pagar e gastar absolutamente nada. E a primeira indicação e que eu acho que é mais recomendada para quem está começando e que tem um ótimo custo-benefício é a IUP. Na IUP você consegue ter uma loja profissional com design e um tema totalmente profissional utilizando apenas o plano gratuito sem nenhum tipo de limitação. É o plano gratuito para sempre. Você consegue ter as mesmas ferramentas que tem no plano profissional utilizando apenas o plano grátis. Então eu acredito que é uma ótima plataforma para você começar porque você vai começar sem gastar nada. E esse dinheiro que você vai economizar em ter que pagar um plano de mensalidade você pode utilizar esse dinheiro que você acabou de economizar para investir em estoque para aumentar o estoque da sua loja virtual ou até mesmo investir em tráfego e trazer cada vez mais retorno para a sua loja desde o começo.